Governo do Estado garante que não vai renovar o contrato com as concessionárias que administram rodovias. Presidente Dilma Rousseff desembarca na capital. E mais. As mudanças climáticas e a sustentabilidade são discutidas no Fórum Social Temático, hoje em Canoas. Tudo pronto para o show do cantor e compositor Nando Reis, aqui no Parque Eduardo Gomes, em Canoas. A história de duas irmãs que saíram do interior da Argentina para lutar pela vida no Brasil. Praia de Cidreira recebe competição de salva-vidas. E ainda os encantos do Morro da Borrússia, em Osório. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. A presidente da República, Dilma Rousseff, já está em Porto Alegre. Amanhã, a presidente deve firmar um acordo com o governo do Estado no Palácio Piratini. E depois se reúne com a coordenação do Fórum Social Temático. À noite, Dilma Rousseff fala sobre a crise do capitalismo no Gigantinho. A presidente permanece na capital até sexta-feira. Canoas é uma das cidades da região metropolitana que está participando do Fórum Social Temático. Hoje pela manhã, o tema principal do Seminário Internacional de Cidades de Periferia foi o Meio Ambiente. O Seminário Internacional de Cidades e Periferia reuniu centenas de participantes. Entre eles, prefeitos e especialistas. O sociólogo português Boa Ventura de Souza Santos foi o convidado principal da abertura. O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável no mundo foram os assuntos debatidos durante o encontro. O seminário é uma preparação para o terceiro Fórum de Autoridades Locais de Periferia, que irá acontecer em 2013 aqui em Canoas. Irá buscar alternativas para o desenvolvimento das economias e a preservação do meio ambiente. Porque este desenvolvimento que nós temos neste momento é insustentável. É as Nações Unidas que o dizem, em 2015 o aquecimento global é irreversível. E ele vai afetar tudo. Vai afetar as águas, vai afetar povos que vivem à beira do mar, vai causar o gelo. São consequências tremendas. Desde 2001, quando ocorreu o primeiro Fórum Social Mundial, cidades e metrópoles se reúnem para construir alianças. Já os movimentos sociais têm o objetivo de impulsionar formas inclusivas de gestão local. Para o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, sediar o encontro dá mais visibilidade ao município, especialmente na busca de soluções para os problemas ambientais ocorridos aqui, como a estiagem e a escassez de água. O desequilíbrio ambiental está presente no Brasil, na América Latina, na Ásia, na África. É uma realidade global. E quem paga a conta é a periferia. São as cidades das regiões metropolitanas que, na verdade, enfrentam os maiores problemas. E nós temos que ter, sim, investimentos para saneamento, para a drenagem, para os resíduos sólidos, para a educação ambiental. Eu acho que nós devíamos ter, como tínhamos antes as aulas de moral e de religião, nós agora precisamos ter educação ambiental. Educação sexual, obviamente, mas também educação ambiental. Para que as novas gerações comecem a ter um outro conceito de aproveitamento da água. É hoje à noite o show do compositor e cantor Nando Reis no Parque Eduardo Gomes, em Canoas. A atração faz parte da programação cultural do Fórum Social Temático. No Parque Eduardo Gomes, a estrutura de luz, som, palco, camarins e camarotes está pronta. Ao todo, 150 profissionais, incluindo 30 seguranças, estão diretamente envolvidos na realização do evento. Eu acho que a gente coloca a cidade de Canoas no nível de importância que esse evento tem. Como sendo a maior cidade da região metropolitana e estando o Fórum Social Temático acontecendo em Porto Alegre, em Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, eu acho que esses shows demonstram a importância que a cidade está dando para esse evento. E não é apenas o público que vai ganhar com o show. Os comerciantes de lanche e bebidas em torno do parque também estão animados com a expectativa de boas vendas e reforçaram o estoque de mercadorias. Já está saindo desde cedo, né? Bastante mercadorias. A gente espera que saia bastante, né? Que a gente saia no lucro, né? O que vocês compraram mais? Cerveja, água, refrigerante. A gente está, tipo assim, já reforçando o que a gente soube do evento, né? São esperadas 15 mil pessoas para o show de logo mais à noite aqui no Parque Eduardo Gomes. As atrações iniciam a partir das 19h com o show de Matheus Possebon. Logo depois, às 20h, tem o show de RP3 e DJ Abu. E finalmente, às 21h, o grande astro da noite, o cantor Nando Reis. O governo do estado garantiu nesta tarde que não pretende renovar os contratos atuais com as concessionárias que administram as rodovias e que vai abrir licitação. O chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, e o secretário de Infraestrutura, Beto Albuquerque, assinaram um documento para contratar uma consultoria que vai indicar o novo modelo de concessão de estradas. A seguir, uma competição entre salva-vidas na beira da Praia de Cidreira e ainda os encantos do Morro da Borrússia, em Osório. Nós já voltamos. Os aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até o dia 1º de fevereiro para comprovar na instituição de ensino as informações da ficha de inscrição. O Prouni oferece 195 mil bolsas em instituições de ensino superior. Estão abertas as inscrições para o 25º Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 16 e 17 de abril, em Porto Alegre. O cadastro deve ser feito direto no site do fórum. O ingresso custa R$ 40,00 para profissional e R$ 20,00 para estudante, válido para os dois dias do evento.